Olá galera tudo bem? É pesquisador, é o seguinte, Jota Massa tá aqui a linha completa da Jota Massa, eu vou explicar como faz a massa e para dar a liga na massa, certo? Tem pessoas que tem dificuldade para dar a liga, então a gente vai mostrar para vocês como é para dar essa liga na massa, beleza? É uma liga simples, normal, legalzinho para dar até a liga, que está a linha completa da Jota Massa, beleza? Olha, tamba, banana e mel, chocotone, série ouro, panetone, mixilápia e a série ouro que é a nova da Jota Massa, beleza galera? Essa é a nova. Então, qualquer uma que eu vou pegar vou fazer mostrar para vocês, certo? Então, vamos pegar o que? Vamos pegar uma chocotone, vai? Sim. Ó, vou abrir porque é lacrada a nossa massa, certo? Para não haver a violação na massa, para não ter problema depois da manhã, amanhã depois, beleza galera? Ó, massa tá aqui ó. O que que eu vou fazer? O certo é com a água do lago ou do rio que seja que vocês vão pescar, beleza? Ó, eu vou pôr mais ou menos um, ó, um meio pacotinho, certo? Como eu não tenho água do rio fazendo aqui em casa, ó, eu vou fazer com um copo d'água, ó, não vou jogar tanta água, o segredo é esse, né? Não é tanta água não, ó, vou mexer, ó, ó, tô até sentindo o cheirinho de chocotone, ó, deixa uma farofa, ó, a própria palma da mão, ó, ó, tô massando com a forma da mão, ó, tá farofenta, não dá? Aí eu vou pegando ela, ó, ó, tá liga aqui, gente, ó, 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 já deu a liga, não vai nada, ó, ó, não joguei nem quase água, beleza? Vocês querem pôr no anzol, ó, na primeira coisa, na primeira um pouquinho de água, ele deu a liga, dá um anzol pra mim, ó, aí galera, é assim que funciona, tô com o anzol aqui a barra 6, né? Ó, carquei, apertei, ó, como eu vou ter um longo arremesso, o que que eu faço? Não faz coxinha, não, viu? Coxinha não dá certo, isso é tipo de uma rolha, a paçoquinha, ó, ó, deixa a linha bem centralizada, por quê? Porque, ó, se você for arremessando a caretilha, no molinete, principalmente, galera, ó, certo? Tá aqui, ó, ó, vai ver se você quiser aqui, ó, não solta, beleza? Aí eu vou deixar, vou fazer o quê? Acertei tudo certinho, beleza, é o centro aqui que manda, entendeu? Mandei no centro certinho, o que que vai acontecer? Eu vou pôr na linha, na caretilha, pra você lançar, o que que você faz? Deixa um pêndulo mais ou menos, de um meio metro, um metro ou menos, pra você poder arremessar a massa, nunca arremessa a massa com essa altura aqui, que é errado. Tem que usar um pêndulo na caretilha, ou no molinete, e lançar com o próprio, com o próprio, com o próprio peso da massa, ó, pra ela ir embora. Você lança onde você quer. Tá aqui, ó, o resultado é esse. Não tem segredo nenhum, ó. Se ela vir dar uma secadinha depois, o que acontece? Ó, pra mim tá ótimo a liga. Pra quem pesca, tamba, quem pesca no fundo, ó, pra filápia, eu deixo um pouquinho mais mole, aí eu jogo água de novo. Ela vai ficar uma liga mais leve, entendeu? Ó, sempre conservar a massa, galera, nesse sistema aqui, ó, farofa, farofão. Bom, esse é o esquema. Se você estiver pescando sol quente, pega um pano úmido, põe em cima. Se não tá, porque tá na sombra, larga assim, não tem problema. Nunca faça isso, ó, ó, e larga o pelote lá. Não faz isso, que é errado. Por quê? A própria água vai sumindo da massa. Ela endurece a massa. Então, eu que eu conselho é fazer isso, ó. Deixar ela dessa maneira aqui. Tá vendo? Largo assim e já era. Ó. Ó o farofão aqui. Beleza? É isso aqui, galera, ó. Não tem segredo, ó. Ó aí. Pegou, ela faz isso aqui, ó. Segredo nenhum. Qualquer massa nossa, pra ver o que eu tô fazendo da liga, assim, ó. É isso aí, galera. Ó aí. Vocês aí, depois aí, entram no canal do nosso amigo, Samuca Fish. Dá um likeinho pra ele lá. Se inscreve no canal dele. Dá uma força dele pro canal dele crescer. Beleza, galera? Não esquece. Samuca Fish. Beleza? É isso aí, ó. Tô de novo fazendo aqui pra vocês verem. Se a mata não perdeu a liga e não perdeu a tonalidade dela de água. É isso aí, ó. Beleza? Tchau, 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 tchau O que é isso?